Eu vou mostrar aqui um vídeo para a gente entrar no próximo bloco de perguntas, que esse vídeo vai ser bem interessante para ilustrar também só uns segundozinhos, 40 segundos de vídeo. Jovens estão sendo alimentados com uma dieta sem fim de retratos irrealistas da experiência sexual. O desejo mais profundo de homens e mulheres, tanto jovens como velhos, é amar e ser amado. No entanto, quando o desejo de amar se torna um instrumento de manipulação, distorce o caráter e o coração. O sentimento de ser usado é degradante e os efeitos podem ser duradouros. Existe o perigo de que o sexo predatório se torne a norma. Rapazes que usam meninas para o prazer e meninas que usam rapazes para a segurança. Considerar o sexo como um veículo casual para satisfazer os impulsos de prazer pessoal sempre foi uma tentação para a juventude. Essa mentalidade predadora alimentou uma discrepância crescente entre as expectativas masculinas e femininas em relação ao sexo e ao casamento. Então, assim, essa é uma das minhas hipóteses de que há um problema aí nessa liberação íntima, que as coisas voltam bastante para esse ponto. E quando eu chego e vejo assim, se você mexer na liberação íntima, os problemas vão se resolvendo e se você não pensa em liberação íntima, parece que tudo não faz sentido nenhum. Mas se você pensa e fala, olha, meio que essa ideia hipzinha não deu tanto certo. Isso não levou a mais amor na sociedade. Pelo contrário, levou a menos amor. A gente está discutindo o fim do amor. Quando começou essa ideia de liberação íntima, era mais que você discute o fim do amor. Tem gente que escreveu o livro O Fim do Amor. O amor acabou. Enfim, parece que o negócio não deu certo. As pessoas têm um tabu para falar sobre isso, porque surgiu das igrejas. Eu não acho que está... Quando eu digo surgiu das igrejas, surgiu a preocupação no início. E aí você vê texto da década de 90, início dos anos 2000, em que as críticas iniciais surgiram dos departamentos de teologia, com trabalhos contrários à ideia de misandria, esse tipo de coisa. E aí, contestando a questão da liberação íntima, que você agora já vê mais espraiado em algumas críticas na psicologia como um todo. Mas, assim, para mim faz todo sentido seguir, começar ali pelo pessoal da teologia, porque eles é que cuidam de família. Eles é que vão... A função deles é manter a família unida. Uma das primeiras religiões vai ser essa. Então, assim, o padre vai entender muito de família, porque a função dele é manter aquele negócio unido. Então, ele tem ali que trabalhar com os incentivos para os dois lados, o bom padre, né? O bom padre. Para poder manter as pessoas ali unidas. Então, faz sentido que tem um trabalho técnico ali e prático que as igrejas vêm se desenvolvendo. Aí depois esprai, aí vira uma preocupação laica. Depois vira uma preocupação de todos os homens. Depois começa algumas mulheres a se tocarem nesse sentido de que... Ora, espera aí, esse negócio era para dar mais amor, como é que tem menos amor e fim do amor agora? Portanto, assim, não está dando certo. Mais insatisfação, relacionamento líquido. Eu acho que tem ali o problema de como você faz esse desajuste do quanto é fácil o edifício íntimo, está causando diversos problemas na sociedade. Aí vem desesperadamente a ideologia delas tentar resolver isso por meio de repressão. Não considera mais isso relevante. Não é assim. Você não vai falar que você não considera relevante, ela não vai considerar relevante. É porque tem várias razões. Quer dizer, a ideia de múltiplos parceiros traz problemas para um relacionamento de casamento. Eu acho que não tem nem divergência na psicologia quanto isso. Pelo que eu estou entendendo das pesquisas mais recentes, porque essa ideia do íntimo casual é muito recente, então as pesquisas estão surgindo agora, mas o que a psicologia discute hoje, pelo que eu entendi, eu tenho que tentar ficar atualizado porque eu estudo direito constitucionais de gênero, então você tem que ter disciplinar. Mas pelo que eu vejo aí é uma coisa, será que pode ser bom? Não é uma coisa assim, é bom, às vezes pode ser ruim. Não, será que pode ser bom? Quais as hipóteses do que é bom, entendeu? Será que é tão ruim assim? Foi um pouco o que eu vejo os psicólogos discutindo um pouco hoje e é natural que isso deságua na psicologia primeiro porque é ela que trata do indivíduo. O indivíduo vai chegar com os problemas. Então, o que a questão dos múltiplos parceiros trouxe para os relacionamentos e se isso causou uma desestabilização dos relacionamentos estáveis? Com certeza isso aí causa. Os relacionamentos estáveis, ele não pode ter múltiplos parceiros. E muitas vezes eu estou vendo, até já vi trabalhos acadêmicos que estão fazendo, parece que está muito na moda, tem muita gente fazendo trabalho acadêmico sobre a questão do poliamor, assim como vendendo como uma ideia legal, assim, agora vamos relacionar com várias pessoas, e aí nós vamos ter um relacionamento aberto e vamos ser super consciente. E se eu sentir ciúme é porque eu que estou errado em sentir ciúmes. Não, tu está inventando um negócio que vai contra a tua biologia, esse negócio de poliamor. É óbvio que vai dar errado, né? Na verdade, qualquer utopia que se inventa e quando quer se aplicar aquela utopia, a coisa vai para o lado contrário, assim. A coisa sempre vai para o lado contrário. Então, nós vamos fazer a utopia do mais amor, a utopia do mais amor, isso reflete em menos amor, assim. Vamos fazer, vamos criar um sistema que vai acabar com a pobreza, que lá aumenta a pobreza. Vamos inventar não sei o que para acabar com o racismo, uma sociedade se torna mais racista. Sempre tem uma ideia de política governamental do governo fazer alguma coisa, a coisa descamba para o lado contrário. A ideia é tentar fazer uma coisa, tentar seguir mais os nossos desejos como indivíduos, se a gente seguir nossas vontades, e claro, respeitando o outro sempre, sim, sempre é importante. Isso tende a coisa, tende a funcionar melhor, tende a deixar as pessoas mais felizes, inclusive, acho que não seguir uma... Acho que o grande problema é seguir uma receita, talvez alguém vai dar uma receita do que você precisa para ser feliz. Isso pode até funcionar para alguém, mas não necessariamente vai funcionar para ti. Então, a tua vontade como indivíduo é legal, e quando a gente tem um relacionamento, a gente está falando uma fusão de duas vontades de dois indivíduos. Com respeito, etc., a coisa funciona. Você acha que... Deixa eu ver aqui, até esqueci a pergunta que eu ia fazer agora. Só para falar, eu estou voltando a te ver aqui. Você acha que os homens estão errados em buscar uma mulher com um histórico de menos parceiros íntimos? Ou eles estão seguindo ali um instinto de preservação? Isso eu acho que é um critério que é interessante, a pessoa tem uma tendência de ser uma melhor parceira se tiver esse histórico. A mulher também tem esse critério, tem mulheres que têm esse critério. Ele é um critério interessante e ele acaba sendo... Ele é bem interessante porque é um critério racional para tu escolher o parceiro. Isso aí, tu está escolhendo parceiro com base na razão. Se tu for escolher pela emoção, talvez tu vá para o outro lado. Um cara que teve muitas parceiras, a mulher com muitos parceiros já vai estar com aquela sexualidade aflorada, já vai ser uma coisa emocional. Tem uma probabilidade melhor de te pegar pela emoção alguém que tem múltiplos parceiros. Mas se tu pensar racionalmente em alguém que tu vai casar, constituir família, talvez seja melhor uma pessoa com um histórico de menos parceiros. E eu também estou falando no nível da probabilidade. Pode ser que uma pessoa que teve múltiplos parceiros e seja uma excelente parceira para mim. Isso aí não é uma regra. Eu também não quero dizer assim, se tu escolher uma parceira desse jeito, tu está errado ou tu está certo. Eu acho que tu tem que seguir a tua razão, a tua emoção, seguir a tua vontade. E a nossa vontade nem sempre ela é racional. E isso é um problema. Até vou falar de pesquisa, que é legal. Eu pesquiso, até fiz vídeo sobre essa daí, porque eu acho muito interessante esse dado. Mas mostrando que casamentos arranjados, eles dão mais certo no longo prazo. Um casamento, quando a pessoa se casa por amor, isso dá certo no curto prazo, mas no longo prazo o nível de amor é maior quando um casamento é arranjado. E por que isso? Porque a pessoa que está arranjando o casamento, ela está arranjando o casamento de alguma maneira racional. Ela está analisando aquela situação de uma maneira racional, arranjando aquele casamento. e por mais que não exista o amor no início, esse amor acaba se construindo dentro de uma relação de um casamento arranjado por causa disso. É muito importante a gente colocar a racionalidade na hora de escolher o nosso parceiro mais do que a emoção. E a gente está falando do amor que é uma emoção das mais fortes que a gente sente, se não a mais forte. Então é muito difícil a gente deixar isso um pouco de lado para pensar racionalmente se a gente está fazendo uma boa escolha. Então, acho que pela tua análise que eu consegui entender é como se a gente estivesse vivendo um período de forte turbulência, mas que não necessariamente vai acarretar no fim das instituições modernas de relacionamento. Na verdade, a gente talvez esteja vivendo um ataque. essas instituições, mas de certa forma eu acredito que a resistência dos homens me surpreendeu bastante. Quando comecei a ver a forma como eles meio que resistiram forte a isso me surpreendeu. Porque a mulher é que ela estava historicamente tinha esse poder, essa força para conseguir trabalhar no privado, mexer no privado e pensar o privado. então é como se os homens não tinham que pensar tanto nisso, porque as coisas estavam mais ou menos arranjadas e eles estavam lá com a cabeça em outras questões e eu achei que eles iam ser completamente dominados. Parece que o instinto do ser humano, essa coisa de preservação meio que segurou esse ataque às instituições modernas.